Perguntando como é que coloca o capitão, né, que nem eu tomei aqui, o nosso cavaleiro de ouro ali, perto do cavaleiro de muro, né, e você ainda se perguntando se eu não encontro vídeos ensinando, né, eu encontrei por acaso na internet, assistindo o vídeo do cara, aí ficava me perguntando, fiz pesquisa e não achava de jeito nenhum. Então, eu vou estar mostrando vocês como trocar de capitão aí, e você passa os seus amigos aí do zap, facebook, porque deve ter muita gente que te perguntando como fazer isso, é, simplesmente você vai fazer o seguinte, né, antes você vai, você vai, eu vou aqui na, lá na, no seu deck, né, nos seus personagens, né, não é por aqui que você vai fazer isso, não, é só entrar aqui só pra mostrar, E você vai ter, você vai ter como escolher qual desses personagens que vai botar, é, ontem mesmo, na live, peguei esse personagem aqui, o nosso manito lá, o Nilo, peguei, né, e tinha pegado a saúra, a gente tá, tá despertando a saúra aí, pra poder, quatro estrelas, pra poder ele botar aqui no meio desses caras aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que interesse. Vocês vão clicar no, no bonequinho, né, no caso de vocês vão estar no, no ceia, né, vocês vão clicar em cima do seu bonequinho, do seu ceia, e segurar. Quando você clicar e segurar Aparecem essas quatro opções aqui Vocês podem trocar a cena Podem trocar a música E substituir capitão Vocês vão clicar e substituir capitão Como eu mostrei lá no deck de personagens Lá você já fez isso Pra você familiar Você vai escolher seu capitão Aí você escolhe Eu vou escolher aqui O novo Que a gente pegou Você clica assim, pode escolher Saori Pode pegar em Yoga Então eu vou escolher a Saori E o novo cavaleiro Que eu peguei E que vai em cima dele e tá lá Vai estar trocado seu personagem Você pode fazer isso qualquer hora Do dia que você quiser Tem mais uma dica aqui no canal Vovogame Temos live De segunda a sexta-feira Aqui no canal A partir das oito horas Tem vezes nós começamos mais cedo E se liga aí Se inscreve Se gostou da dica Se inscreve Deixa o like Não esqueça de deixar o like E compartilhar com um amigo seu Que não saiba Não espere Ele perguntar Olha mano Olha como troca esse personagem aí Que fica na frente da tela aí Aí você vai E manda esse vídeo pra ele Tamo junto Fica com Deus Um grande abraço Jesus é a fonte de tudo Fica na paz Tamo junto Não vou editar Esse vídeo Mandar assim mesmo Tamo junto Falou família Com Deus Tchau 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 Tchau